É engraçado, você me lembra muito uma pessoa. Vocês têm os mesmos olhos. Qual que era o nome dele? Você sempre faz isso? O quê? Filmar as pessoas. Eu sou o Davi, seu vizinho? Eu posso entrar. Vai ficar tudo bem. Você tem que reencontrá-los. Como? Você sabe como. Eu sou o que é um dos. Você tem que fazer isso? Eu sou. Eu sou. Ele é um dos. Você tem que ver o que é um dos. Você tem que ver o que é um dos. Legenda por Sônia Ruberti